Um, dois... Um, dois... É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar vai ao banheiro Entra as coisas não são bem assim Toda vez que eu sinto o paraíso Ou me queimo torto no inferno Eu penso em você, meu pobre amigo Que só usa sempre o mesmo tempo Pedro, onde cê vai eu também vou Pelo onde cê vai eu também vou Mas tudo acaba onde eu penso Tente me ensinar das tuas coisas Que a vida é séria e a guerra é dura Assim não vou pegar essa boca E deixa eu viver minha loucura Lembro, Pedro, aqueles hélio cílias Quantos dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta E você me chama vagabundo Pelo onde cê vai eu também vou 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 Mas somente um tem coração Eu não tenho nada a te dizer Mas não me critique como eu sou Pelo onde cê vai eu também vou Pelo onde cê vai eu também vou É que tu guarda, eu não me vou Mas tu guarda, eu não te compreço É que tu guarda, eu não te compreço